E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Adahort, é o seguinte, rapaziada Hoje, mano, vai ter um super mega hiper racha Mano, de um Supra versus a minha Porsche Não, não um super racha, é um supra racha Ah, cala a boca Você não? Cala a boca Eu vi que é a minha melhor piada de lá pra cá Ah, desculpa É um supra racha, rapaziada É o seguinte Diego Faustino me desafiou com o supra dele Que é o único no Brasil Todo remapeado, todo mexido, todo feito esparagandã Que ele tem naquela oficina dele que ele mexe com aquele bagulho louco Aquelas... Mano, eu vi que você tem um bagulho malado aqui debaixo do escapulho Aqui? Aham E o seu? Não, o meu não tem nada, é originalzinho Aham Tá Mano, tá preparado? Isso aí não é desculpa não, né? Não, não, eu quero tirar um racha de igual pra igual Mano, quantos cavalos tem seu carro hoje? 120 120 120? O meu tem uns... Tipo, uns 125 por aí Mano, eu acho que tá bem pau a pau Eu acho que vai dar bom Vai Qualquer coisa, a gente põe alguém pra ir de um pé junto Rapaziada, os dois carros estão aqui na linha de chegada A gente vai largar lá atrás E vai vir acelerando tudo Quem passar primeiro nessa linha de chegada aqui Vai levar pra casa o carro do outro É isso mesmo, mano Mano, então vamos lá Sem mais enrolação Vai ser três puxadas E quem passar primeiro na linha de chegada Vai ganhar o racha, tá ligado? Você já conhece minha Porsche, né rapaziada? Minha Porsche, ela tá estágio 3 Mano, fez remato de turbina Fez remato, mano De motor, tá ligado? Então, a minha Porsche tá muito forte pra ganhar esse racha Eu não conheço o carro do Faustino A minha é 911 Mas o que? Carreira Carreira, é normal Mas tá com o turbinal Não, não tá Vai pra minha casa, você vai dar o escato Você juro por Deus? Não Tá bom, beleza É, mano, a minha turbina, o bagulho tá louco, meu parceiro Vamos nessa? Coronel, você tá torcendo pra mim? Tô torcendo Eu juro que dessa vez eu não faço ideia de quem vai ganhar Porque eu nunca vi o carro dele andando Eu também nunca vi o carro dele andando Mas é um carro de um milhão também, né? É um carro de um milhão, ele pagou um milhão no Supra Então, deve ser forte, velho Deve ser forte, é tração traseira também Ah, então deve dar uma briga boa Mano, vai dar uma briga boa Vamos nessa Vamos tocar pacete E bora porracha, meus amigos Vamos embora, rapaziada Bora, bora, bora Chama Bora, tô nervoso Porque é o seguinte Eu nunca vi o carro do Diego Faustino andando Tá ligado? Então, vai ser uma surpresa Eu acho que ele vai patinar, mano Será? Vai, o seu pneu colo dele, não Essa é só vantagem Ó, vamos lá, mulher, cara Porchinha versus Supra Vamos ver o que vai dar, cara Eu, sinceramente Assim, o problema do Supra vai ser um pouco de tração Porque a Porsche tá com uma churrapa De um pneu atrás, meus amigos Mano Vamos lá Ah, então se não tem Lauro de Supra, já era Tomou essa patada já Chama Tomou um couro É, não dá Mas, tipo Sem Lauro, eu acho que empata ainda Eu acho que ele não chega a ganhar o Supra É que a Porsche tem uma sapatada muito forte Muito, viado Vamos ver, dá um soco Mas um couro de verdade, meu parceiro Meu Deus Mas foi um couro, hein, Faustino Mano do céu Chama O cara tá falando que o Supra não tem Lauro E o seu tem, tá ligado? Eu paguei mais caro no meu carro Eu fui dessa de ir sem Lauro com o Renato E eu perdi Um racha pra ele Mano, se eu compre um carro que tem Lauro Eu vou usar um Lauro O diferencial do meu carro é um Lauro de Contro Porque ele é, mano, magnífico Tá ligado? Nossa, viado Você não tem Lauro, né? Meu carro patinou pra caralho Nossa Ah, se eu colocar sua pneu ali, ó Lixando Não, mas não é isso não Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, macho Oi Oi, o que? Vamos Meu carro patina muito Vamos mais uma parada Depois vamos uma rolando pra ver Vamos Bora, 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 rapaziada Nossa, agora o suco tá vindo bonito, hein? Ih, mas não aguentou não Não aguentou Tomou o sapigo Mano, mas sem Lauro eu acho que ele ainda ganha, mano Tá muita diferença de distância Por que ele vai uma sem Lauro, então? Alguma coisa, ele aciona ali, hein? Alguma coisa? Olha O veador Supra, o veador Supra tá chegando do lado É porque o Leo tá roubando no Lauro, mano E eu vou falar pro Leo aí Essa sem Lauro pra nós ver Mas eu acho que mesmo assim ganha, mano Não tem como A turbina da Porsche é muito grande Vem, Porsche Mano do céu Chama, filho Mas ganhou Ó Nós queremos fazer um teste Nós queremos que você vá sem Lauro Sai daqui, sai daqui Você é um covarde Ah, você é um covarde Sai daqui, eu não quero falar pra você não Vai embora Ó Um teste sincero Aqui é que você vai uma sem Lauro E eu acho que mesmo assim você vai ganhar É, eu também acho Mas a gente vai ir andando Como assim andando? Andando, andando E depois você vai pecar? Para aí Ah, entendi É um covarde indo com Lauro É um covardão 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 Sem Lauro você toma um pau Sem Lauro você é um verme Tá bom? É pra você, tá? Ó Tá? Vai sem Lauro Vai sem Lauro Vai sem Lauro Ele vai andando em vez de fazer Lauro Ele vai sair andando e depois vai moer Vai fazer desse jeito Viado Viado, mas mesmo assim ganha Não tem como Muito ganho de turbina Você acha que não ganha? Vamos ver Ó, como funciona andando? Vamos ver aqui Vamos colocar a segunda Ó, ó Tem essas dois Tem um do lado Põe segunda A hora que a gente Fica assim Seis pau Tá? Bele Então vai Bele Vocês entenderam, né rapaziada? Esse aqui rapaziada andando Porque ele falou que o carro dele tá patinando muito Olha lá rapaziada A racha já andando, ó Saiu andando e começou Começou a moer Que que eu falei? Que que eu falei? Essa Supra saiu na frente Lauro, mano Sem Lauro não vai Sem Lauro Mas tipo assim Vai saber se eles não saíram juntinho Ah, não sei, mano Eu acho que eles saíram juntinho Saíram juntinho, sei lá Tinha que ter uma largada Pra hora que passar a largada Eles começaram a moer, tá ligado? Também, também É, eu não entendi esse bagulho Ficou tipo, ele ficou na frente pra sempre Ele ganhou Esse bagulho de andar não foi muito esquisito Entendi muito bem Mas eu fui Pretty Viado, você entrou na frente do meu carro e ele treinou sozinho Poxa, sensor Ele trau o voo Sensor Meu jaguardo segurou o carro Meu carro tem lá um de control Fala pra mim Ele saiu na frente ou ele ganhou o CRTF? Ele ganhou? Ele andando, ele tava na meia frente Ficou na meia frente e até o final Ah Desliga o carro aí porque eu não tô ouvindo o que você tá falando Nesse negócio de sair na frente De andando CPS Galera Tava na mão Não, você amoscou, mano É a malícia do raio, tio Vem Eu vou fazer a pergunta pra galera Quem ganhou? Ah Quem ganhou, rapaziada? Comenta aí Quem ganhou? Mano Minha Porsche é muito Eu vou falar com o carro do Paulsin também Não é porque, mano É um baita de um Supra de um milhão de reais, tá ligado? É muito, muito forte o carro dele Não vou negar Até porque ele saiu na minha frente Ficou na minha frente E o final da corrida inteira Que vocês viram Mano Eu considero minha Porsche Muito forte Mano Quando solta um lauge contra o dela, mano Ela enche a turbina Mano É um carro Meu Deus do céu Sensacional Tipo, muito, muito forte Já andou comigo, né Coronado? Já É louco, né? Dá um soco nas costas, sabe? Mano, agora eu vou conversar com o perdedor, né? Perdedor Perdedor, né? Porque Quero ver o que ele vai usar Desculpa Pra falar aqui o meu carro de lauge contra Miniminha Por que ela comprou uma Porsche? Um milhão É ganhosa, eu acho Por nada, eu vou fazer um laugezinho com você Só pra você ver Mano, olha isso aqui Ó Mano, olha isso aqui É muito apelão Por isso que os caras falam É muito apelão, mano É, mano Não dá Ô, perdedor Ô, perdedor Como você se sente perdido Do lado da sua morena? Então O que acontece O que acontece É o que as câmeras vão dizer O que as câmeras disseram É, foi o que eu perdi mesmo, né? É? As câmeras mostrou que você perdeu Tipo, eu gostei dessa parada De sair junto Não, vou mentir Sabe o que deu pra ouvir? Sabe o que deu pra ouvir? Deu pra ver que tipo assim Que os É bem parecidos os carros É, eu também achei Os carros é muito forte Os dois Os dois é muito forte Só que a Porsche sai na frente Seu carro tem lounge control O tipo A Pratec Tá chamando o Léo De Enzo do lounge Não foi? Enzo do lounge Enzo do lounge Esse cara tá chamando Ô, Renato Eu não quero treta com você Renato Sabe por que ele tá falando isso? Ele perdeu pra mim No GTR E eu usei lounge Aí ele fez eu não usar lounge Aí eu perdi Ele morre de medo Do meu lounge É por isso que ele odeia O lounge da minha Porsche Mano É o pavor da gurizada A molecada Se amarra no meu lounge Quando essa Porsche Toda vez que eu vou gravar Um racha Não pode lounge Não pode lounge Não pode, caralho Não tá vendo Não pode afuncar Ó Quero deixar o racha ali Ó É isso, rapaziada Não sei se aguenta nem não, hein, pai Esparra ele O bagulho é louco Mano, ali o bagulho, bicho Mas é isso Se você gostou desse videozão, mano Deixa muito o seu like E é nóis, rapaziada Valeu, falou e fui E é o negócio E é esse E é isso E é isso E é isso Mor错 Obrigado.